Bom, minha preparação para essa pelea tem sido muito dura. Eu creio que nunca he treinado tão duro para uma pelea quanto para esta. He aprendido demasiado em esses últimos meses treinando. Diego já como 12 meses me preparando para essa pelea em nossa academia The Dog Team. Venho aprendendo muito em todos os aspectos com meus professores Ludo Salazar, André Miquima, Erick Rojas, Humberto Aranda e eles têm aportado muito em meu jogo e sinto que vou muito bem preparado para essa pelea, vou muito seguro de que vou fazer uma boa pelea. Minha preparação para essa pelea foi bastante rigorosa, a parte do stand-up foi bastante forte. O jiu-jitsu o temos fortalecido bastante, pesas, um trabalho de condicionamento físico incrível, a nutrição foi bastante boa e, em geral, foi bastante amplia, extenso o trabalho que fizemos para essa pelea. A primeira pelea de la llave de las 155 libras, eu acho que é uma pelea muito equilibrada, onde vamos ver um brasileiro radicado em Costa Rica, Alcy Clayton, com muito boa técnica depurada no suelo, mas que evolucionou incrívelmente em sua pelea de pé, agora é um grande striker. Podemos dizer que é um peleador completo, um dos mais completos que atualmente existem no MMA nacional ou latino-americano. A preparação de Alcy estava focada em que ele mantém a pelea para chegar ao objetivo, que é poder votar e tratar de buscar a finalização, que é o forte de Alcy. Mas, sem embargo, sim, temos trabalhado muito forte no que é a parte de pé, todas as peleas começam em cima e eu penso que Alcy, neste show, vai demonstrar o novo Alcy, e os novos conhecimentos que ele adquiriu no que é o strike. Alcy é muito bom, é um peleador muito bom, tem muita experiência, nenhum dos que estão aí, é um peleador que por algo está aí. Eu espero igual um peleador inteligente que vai buscar na pelea, não espero menos da gente do Doctim, são peleadores aguerridos, com técnica, bons, não espero menos da eles. Não acho que estem me regalando o cinturão, como se ha especulado ou se ha dicho por aí, para nada, no absoluto. Há peleadores muito bons na lua, o primeiro que me toca é um grande peleador, tem 6'0, é uma super pessoa, um super deputista. Alcy Clayton é um dos mais bons que há em Costa Rica, então, para nada, acho que me estem me regalando algo, no absoluto. Ele é um homem, eu sou um homem e tudo se define em cima do ring. Alan Marim, que para muitos talvez é um peleador desconocido, mas ele é um peleador muito completo, por dizer de uma forma, a vieja guardia de Costa Rica, com um excelente boxeo, um boxeo muito depurado, um cinturão morado avançado de jiu-jitsu. Bom, a preparação de Alan para esta pelea não mudou muito no que ele fez ao longo dos anos. Já ele foi experimentado, já tem que caminhar, mas foi bastante dura. Hemos tratado de que ele tenha a melhor preparação na parte do stand-up, na parte do grandão pão, no jiu-jitsu, no boxeo. Ele se preparou em tudo, em toda a parte física. Eu, sinceramente, o vejo muito bem, enfocado, na parte mental, ele está listo para a pelea já. Por a trajetória que tem Alan, Alan é da mesma geração minha, acho que ainda tem um pouco mais de experiência Alan que eu. Os competidores que eu tenho, recordemos que Alan Marim ganou a Mandarina, um dos íconos em este momento, e teve fogueiros muito importantes. Alan é um peleador muito técnico, tem um sistema de pelea muito incômodo, porque é um peleador muito difícil de votar também, não é fácil levar ao piso Alan. Também Alan é muito agressivo na hora do combate. Alan é um peleador muito duro, eu o conheço personalmente, já entrei nada com ele, é uma boa pessoa. É um peleador que tem sua trajetória já na MMA, e acredito que para mim é um grande reto pelear contra ele, porque eu sei que ele é um peleador muito forte, muito bom, e eu venho preparando a consciência para isso, para fazer o meu melhor, para fazer uma grande pelea, e sacar a vitória, seguir em víctima. Bom, de Alan podem esperar que vai ir até o final. Difícilmente vai a rendir, difícilmente vai abandonar uma pelea, difícilmente vai a ir para trás. Eu o conheço há muitos anos, a gente que já tem tempo em isso conhece a Alan, ele vai ir até o final, vai buscar. Ele é incansável, é uma pessoa com um coração imenso, e assim para pelear é isso. Então, eu espero de ele, e que vai até o final, que vai buscar a pelea, a vitória. A gente pode esperar um alce mais completo, um alce mais... mais enfocado, mais maduro, e com hambre, hambre de vitória, hambre de seguir em víctima, hambre de seguir meus objetivos, seguir meu caminho, em direção a meus sonhos, e proporcionar um espetáculo, seja peleando arriba, seja peleando abaixo, seja peleando onde seja, a gente vai ver um alce com ganas de ganhar, com ganas de finalizar a pelea, de terminar a pelea, seja como seja. De mim, o que podem esperar na jaula, é que vão encontrar alguém que tem bastante coração, e principalmente, eu considero que vão ver um bom espetáculo, em algo que me puliu todos esses anos, foi praticar a técnica, uma boa técnica, uma técnica limpa, é o que ajuda muito ao peleador em seu processo para a vitória. Eu creio, e estou preparando a Alce para que o bairro se pare, eu quero ver a Alce ganhar arriba, e o público pode esperar, desde essa pelea, ver um novo Alce Clayton, um peleador, eu quero que todos os peleadores sejam o mesmo sistema de pelea meu, eu quero ver a Alce com o sistema de pelea meu, como peleo eu com o estilo meu, mas com as qualidades de Alce. E isso é o que a gente não pode ver, eu quero ver a Alce com as rodinhas, quero ver a Alce metendo seus cedos, quero ver a Alce arriba, duro, forte, seguro. Vão ver um brasileiro peleando, peleando, forte, 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 como esse característico no top-team. Veo um bom torneio, ou seja, veo um bom nível, por exemplo, excelente, veo um bom nível, muito bom, e os peleadores estão aí, é por algo, estão chamados por algo, não há, não há um menos que o outro, todos, todos têm condições, e estão em bom momento, todos estão listos para a pelea. Está muito duro, é uma chave com fortes peleadores, minha primeira pelea é uma pelea muito dura, e eu estou treinando, sim, como nunca he treinado, nunca tenho tanta disciplina para um campoamento de uma pelea contra o para essa, por saber contra quem me toca, e saber as qualidades de meu adversário, por isso eu estou dando todo para chegar lá e estar listo para todas as situações. O torneio, estou completamente seguro que é de muito alto nível, por os nomes que eu escuto, os peleadores estão muito bons, há muitas possibilidades, de minha parte, de dar um bom papel, espero, como todos, é um contra um em esse ring, o outro vai querer ganhar, eu também, mas eu tenho as possibilidades para poder sacar um bom desenvolvimento da pelea, e com isso, uma vitória. O importante de que seja o cinturão de CRF é porque em este momento CRF é a empresa mais consolidada de artes marciales aqui em Mixtos, já não é um show, é uma liga, e já está sendo reconhecida, e no momento que esse cinturão chegue a manos de Doctin, vai ser como automáticamente a fama para Doctin, me entende? Porque automáticamente como o show cresce, e poder representar o campeão de CRF como Doctin, isso é um crescimento muito grande e é um logro muito grande. É uma pelea de demasiado, demasiado pareja, na qual seria reservado mais bem o meu pronóstico. elsewhere. . . . . Transcrição e Legendas por Quintena Coelho